Eu sei, eu sei. Nossa, que dali, ó, que da hora, é mesmo? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Só tinha um arco bem feio. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Eu quero estar aqui também, meu. Tá. Tô aqui no Museu do Ipiranga, no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Hoje é dia 30 de dezembro de 2022. É sexta-feira, isso aí. Eu entendi. Ela pega aqui. Pronto. 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 Eu vou te ver aqui. Não sei. Eu não sei. Pode já. Eu vou te ver aqui no canal. Está feio até o mínimo. Estou pegando. Tá filmando, né? Tá. Tá filmando, né? Sim, eu já sei. Eu já sei. Aí, ó. Sem deveria ter saído. Tá filmando, né? Tá filmando. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso aí. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Essa porra está tudo novo. Olha que legal. Eu filmei a bandeira do Brasil e filmei aqui o mato. Olha só, deixa eu ir lá no seco. Aqui é o bairro do Ipiranga, é um museu, é a bandeira do Brasil. Vamos lá, vamos lá. Mostra o nosso aí. Isso aí. Isso aí. Se dá pra tirar foto, é só apertar isso aqui. Já tá filmando. Já tá filmando. Mas tá gravando, não tá gravando, né? Sim, tá gravando e vai tirar foto muito tempo. Só você apertar o botão que eu andava tudo bem. Só apertando que eu andava. Tá bom, vamos voltar, ó. Agora tem que tirar o meu dedo e colocar. Calma aí, Juliá. Fica lá em esquerda. Nem deu pra fazer nada, pô. Ó. Vale pra cá. Não desliga ainda. Tá, tudo bem. Melhor ainda que eu... Eu só estudei aqui na quarta série em 97. No ano 90, em 1997. Você também parece que estudou no mesmo ano. Na quarta série em 96. Mas só? Mas 97 eu acho que também, não é? Só na quinta série em 97. Fica no dia em nobro. Ah, tá. Ah. Tá. Acho que deve ser mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Terminou já. Falei que ia terminar. Tá. Ficou com o vídeo ou não? É, só saca a mão. Assim. Vai. Certo? Tá, tchau. Vai. 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 Tira essa colinha. Tira essa colinha. Tchau.